Mais um divócio no mundo dos famosos? A cantora Isa anunciou nesta segunda-feira, 10 de outubro, o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos. Isa usou suas redes sociais para dizer que a união de quase 4 anos chegou ao fim. Na mensagem, a cantora diz A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto eu sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente. Continua acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente antes de tudo. Para quem não se lembra, Isa e Sérgio subiram ao altar em 16 de dezembro de 2018 no Alteiro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Recentemente outras celebridades também anunciaram o fim do casamento como foi o caso de Maíra Cardi, Artura Guiá, Boca Rosa e Fred e o surfista Gabriel Medina e Yasmin Brunet. Bom, parece que uma nuvem de separação está pairando neste final do ano. Esperamos que não venha mais nenhum pronunciamento por aí. Vamos ficar de olho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.